É o que ele sabe. Filha da puta! Parece um pouf, parece que ele tá aí meio... Só dá pra ver a cabeça dele, parece que flutua. Não me xinga, que tu já me fudeu muito hoje. E aí, vamo lá, me conta aí o que aconteceu, vamo lá. Ah, cara, nem me fale, eu entrei na Calca Cajú e com mais 20 staffs... Sério? Aham. Que isso? E o que que deu? Ah, os caras falaram que tu vai ter que pagar metade de um Mercedes lá pra me desprezer. Calma aí, 20 staffs? Não, mentira, uns 7. Cara, tinha 7 staffs? Peraí, uns 7 e 8. E aí, o que que deu? Ah, e aí os caras falaram que eu tô meio indeterminado... E que, tipo, eu ainda posso tomar desbam, mas... Por enquanto é indeterminado. Que isso, mano? Mas pelo menos o meu RP eu fiz, matei os meus. Oi? Matar tudo, caralho, porra! Vou me sacrificar por você, mano. Vou falar assim, olha só. Eu sou o Valdo do Galo, essa porra! Vocês vão iriam pecar amanhã! Beleza? Cara, se o fecho é danco certo, cara. Não, então, eu tô ligado, eu tô ligado. Me equivoquei, me equivoquei. Quatro anos de RP, né? É muito bom. É aquela, né, mano? Que anda com farelo, cachorro come. Tava... Eles vão entender o teu lado, tá ligado? Eles vão entender, tá ligado? Eles vão saber que o... Eles vão entender meu lado ou o Pix vai cair lá? Que porra de Pix, cara? É... Depois a gente dá um jeito nessa porra aí. Beleza? Mas gostei, mandou bala. Mandou bala. Mandou bala, não sou que nem o suco, tá ligado, né? Suco covarde, suco covarde. Suco covarde, suco covarde. Já é, né? É verdade, então, mano. Eu vou tentar resolver se eu preciso ter esse pro bagulho aí pra tu. Mas vou deixar isso aí, então. Vamos deixar isso aí, não. Fala pra ninguém, não. Se eu não, daqui a pouco, vou mostrar aqui. Isso aí. Deixa pro bairro espanto, tá maluco. Imagina alguém ver... Manda, imagina que ele é clipe com isso aí. Vou cobrar jeito de falar, hein? Não clipe, não clipe. Aí começou a falar merda. Fala pra caralho. Aí começou a falar merda. Vamos desmanir o nosso Mano PK? Eita! Muito feia, filho. Obrigado. Obrigado.